Fala galera, beleza? Neste vídeo de Sekiro eu trago a luta contra o Coruja Pai. Essa boss fight aqui ela é bem complicada porque ele é muito rápido e muito mais forte. O melhor momento para vocês atacar ele é quando ele vem nessa sequência de golpe com a espada e joga essa cortina de pólvora de cinza em você. Esquivem duas vezes para o lado e dê um golpe nas costas dele. Quando você se afasta muito dele, ele pode muito bem te dar uma estocada, aí vocês usem um contra-ataque Mikiri nesta hora. Então nessa primeira fase dele aqui, os dois principais momentos que vocês atacam é nesses dois movimentos que ele dá, tá galera? Esse movimento, duas esquivas, golpe nas costas dele. E de longe, quando ele for dar aquela embestida e aparecer o símbolo na tela, vocês vão lá e dê um contra-ataque Mikiri nele. Ele tem um outro moveset que ele vai vir para cima de vocês, vai dar ali umas duas espadadas. E aí quando aparecer o símbolo na tela, pulem, porque tá vendo agora, ó, ele dá um corte vertical. Você não tem defesa, tá? Você tem que somente pular. De longe, contra-ataque Mikiri. E é isso galera, essa é a primeira fase e esse é o moveset dele, tá? Tome cuidado quando ele joga essa shuriken, que geralmente ele joga shuriken e avança dando um corte ou por cima ou dando um corte lateral em vocês. É muito complicado, se você não defender esse golpe, tira ali uma baita vida de vocês. Ele te deu essa sequência de golpe, jogou essa nuvem de cinza, duas esquivas para a lateral, golpe nas costas dele. É sempre assim galera, esperem ele dar esse movimento para vocês atacar, que vocês vão conseguir levar aí essa primeira fase dele de uma boa, tá? A luta, claro, é uma das lutas mais difíceis no jogo e é uma luta bem demorada. Então tenham paciência e saibam explorar bem esse momento para vocês atacarem. Vou deixar rodando aí essa primeira fase, daqui a pouco eu volto para explicar um pouquinho mais da segunda. Tchau! 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 Então tá aí a primeira fase finalizada, assim que ele já cair aí no chão, já spamem para cima dele a lâmina mortal para você já tirar um dano dele. E aí agora muda um pouquinho galera, agora vai ter uma coruja aí que vai estar aparecendo. A coruja em si, ela não te dá dano, tá? Ela vai ficar sobrevoando essa área aí o tempo todo. Você tem que tomar cuidado com essa coruja em dois momentos. O primeiro é quando ele abrir o braço e chamar ela. Quando ele fazer esse movimento, então, vocês vão pular para frente assim que a chama da coruja estiver vindo na direção de vocês, vocês pulem e já dê o contra-ataque emiquilho. Vocês tem que fazer esse movimento bem rápido, tá? O segundo momento é esse agora, quando ele desaparece. Vocês tomem cuidado com a coruja, saiam correndo para o outro lado, porque quando ele desaparece e a coruja fica sobrevoando aí, ele vai voltar dando um ataque quase que praticamente aí hit-kill em vocês. Usem o contra-ataque emiquilho de longe e é sempre isso galera. Esse é o moveset diferenciado dele, tá? Quando ele invocar a coruja, vocês vão pular em direção à chama da coruja e já vão fazer o contra-ataque emiquilho, tá galera? Quando ele desaparecer, tomem cuidado com a coruja, somente corram para o outro lado. E é isso aí galera, essa é a gameplay dele nessa segunda fase, tá bom? Vou deixar rodando aí para vocês verem. Quero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Se puder, deixa aquele curtir para apoiar o nosso conteúdo. Muito obrigado por tudo. E aí E aí E aí E aí E tá aí então galera, segunda fase dele finalizada. Boss fight contra o coruja, pai, concluída. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele curtir. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um abraço e até mais galera.